O futebol é feito de histórias marcantes, momentos únicos, onde uma imagem vale mais do que mil palavras. O amor do torcedor pelo seu time não tem limites, nem distâncias. E no Uruguai, apenas um poderá dizer que é tricampeão. Palmeiras e Flamengo. Dia 27, é hora da grande final no SBT.